Vem, Domínio, Cristo é glória, Pátria, de Filho, Espírito e Santo. Se viver no princípio, nunca é sempre, disse-te-se glória a mim. Vem, Domínio, Espírito divino, lá do trono celeste, o raio de luz virrais, sou a nurada terrestre. Dos pobres a mente estás, dar graças aos pecadores, clara a luz dos corações. Vem de nós, oh Santo Amor. Sou a bela de consolação, refrigerei aos peregrinos. Das almas que em vós se entregam, doce e hóspede divino. Na família sois resposo, sois triscura no valor, e no triste, amargo canto, sois perno com sua dor. Ó Lugénia, vindo o rádio, enche o nosso coração. Dessas delícias silências, divinas da vossa glória. Sem vossa graça divina, sem a vossa divindade. Só a miseria no homem, só a culpa e cuidado. Ó sordido, dai pureza, o perigo está no guai. O cristal escado, o inferno, e a nossa mente curai. O que é duro, o torno, ai grande, o inferno, o raio amante. Pela estrada, vossa rei, conduzi ao céu brilhante. Aos fiéis que em vós confiam, que esperanças em vós só têm. Daí esses donos sobranos, outros que só de vós vêm. Ó marido da virtude, o fim de justo nos dai. E depois na glória eterna, nossas almas aceitai. Primeiro nos queres deste nos queres, contemplemos a grande alegria que a Virgem Nossa Senhora teve, quando apareceu e resqueou-se o mau fogo. Pai nosso, está em santo. 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 Pai nosso, vosso nome, vá a nós. Vossa, vai-nos ser feita. Pai nosso, está em santo. Adua, duemNE-se a verdade. Pai nosso, está em santo. Amém. 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 Segundo o ministério, desde o ministério contra os filhos de grande glória, que a Santa Maria recebeu, quando viu o seu modo, o filho se virou ao céu, com tanta glória e alegria, e os anjos e os santos, Pai. Nosso ministério, santo que há o Senhor, o Senhor, o Senhor, e venha a nós, os vossos reis, que nos enxerga a vossa voluntária, que nos enxerga a promulsação. Por Deus, que nos enxerga a vossa voluntária, que nos enxerga a promulsação. A Santa Maria, Mãe Deus, a igreja a nós, os vossos reis, que nos enxerga a promulsação. Amém. 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 Canta Portugal. Terceiro ministério, e nos ministério contemplamos o grande prazer que a Virgem Maria teve, quando os senores além de descer sobre si e seus apóstolos e os preços de santo, e enchendo os dons de alegria. Pai, nós estás em santo. Vosso nome, Pai, nós, Vosso Pai, e a Feira de Vindades, e a Feira de Vindades, e a Feira de Vindades, e a Feira de Vindades. Pai, nós, Vosso Pai, e a Feira de Vindades, 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 e a Feira de Vindades. Amém. 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 Tenho-se a na mancha de nós, o guardar e o filho de Deus, o Senhor de Deus. Senhoras, tenho-se a na mancha de nós, o guardar e o filho de Deus, o Senhor de Deus. Foi na cova da iria, quando o texto se rezava, Quando os senhores convidavam, o meu lugar era o meu dia. Quando os senhores convidavam, o meu lugar era o meu dia. Ave, 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 grande Silvestre, ave, 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 grande a Portugal. Quarto ministério, neste ministério, contemplamos o grande prazer que a Virgem Maria teve, sendo levado ao céu da Pumos do Senhor e acompanhado com os diões do Pai no trono da Santíssima Trinidade. Pai, nós que estás nos santificados, é que o Senhor é a Deus e o Senhor é a Deus e o Senhor é a Deus e o Senhor é a Deus. Ó nós que a Deus dá honras virtuais nas nossas ofensas, assim como nós procuramos a que nos te abençoe, e nós te desámos morar de novo. Ave Maria, Edição, a Santa Sra Humor, nos concedentes de nós, entre minières, bendita o fruto dos os homens Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, célebre do hatten xis, para vos aborgos o nosso amor que v интер去ante amém. Ave Maria, Edição, a Santa Sra Humor, nos concedentes de nós, entre minières, bendita o fruto dos os homens Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, célebre do hatten xis, para vos aborgos o nosso amor que te ab sprouts amém. Ave Maria, cheia e graça do Senhor, com os os Mães e Deus nos 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 Amém. 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 Senhora de Fátima, que vieste a terra, dá-nos a paz, afasta e a guerra. Salve reine, Salve reine, Senhora reine, Mente Jesus, Salve reine, Salve reine, Senhora reine, Mente Jesus. Quinto no Mestre, desde no Mestre, contemplamos a glória que a Santíssima Virgem Maria logo no céu, onde foi coroada pela Trindade Santíssima, e todos os santos se coberam um goleiro particular. Pai, não se tenham os santos de Deus, mas se não houver novos vossos, Pai, nos seja feita, se nos assentos de Deus no céu. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus do Pai, por nós, que foi a doce, agora e na hora da sua volta. Amém. Ave Maria, que é graça, por nós, que foi a doce, agora e na hora da sua volta. Amém. Glória ao Pai, ao Filho dos Pai, ao Filho dos Santos. Amém. Senhora de Fátima da Conceição, dos peradores tem descompaixão. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora Minha, Mãe de Jesus. Salve Rainha, Salve Rainha, Senhora Minha, Mãe de Jesus. Alvanei a todos os cidadãos e o Senhor da Terra, não vos sejas, porque é de glória e poder venhares no Senhor da Terra. E vos pedimos que já recebe-se a que há de nós esta coroa de rosas, e a se sentem de nós um grande desejo de ver coroado, onde viveis e ganhais para sempre. Amém. Salve Rainha, Senhora Minha, Mãe de Jesus. 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 Amém. Bendita-se já! Neste vale do lar, mas apenas para trás, Sempre nos cantamos, bendita-se já! Mesmo a Mestre Glória, onde vos chamais, Delebre-nos, bendita-se já! É a Mãe Bonita, que nos imusparais, Por toda a Senhora, bendita-se já! A Lugada Nossa cantou, pois digais, Delebre-nos, por todos, bendita-se já! Estes Vossos Olhos, que não têm iguais, Odei-nos, Senhora, bendita-se já! Mesmo incordiosos, como os corpos noais, Delebre-nos, talvez, bendita-se já! E depois de acabar, fatigas penais, Em nosso destembro, bendita-se já! Nos vestes, Jesus, lá da Glória, onde estáis, Para sempre levar-nos, bendita-se já! A Lugada Nossa cantou, que não têm iguais, Para sempre levar-nos, bendita-se já! Mostre-nos aos outros, sem gostos guardais, Bens do vosso ventre, bendita-se já! A Lugada Nossa cantou, que não têm iguais, Odei-nos, Senhora, bendita-se já! Sempre dizem pela louvor em geral, Vosos, o céu e terra, bendita-se já! Bendita, 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 bendita-se já! Bendita, bendita-se já! Glória a vós por nós, não vos esqueceis! Sauda, Mãe de Deus, bendita-se já! Para sermos dignos, bendita-se já! E cantarmos sempre, bendita-se já! Das promessas de Cristo, vós nós segurais, Soberana Rainha, bendita-se já! Assim seja sempre, sempre muito mais, Soberanaize, se u ET, bendita, benditas já! Sauda, Mãe de Deus, bendita-se já! Bendita, bendita-se já! Bendita, 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 am已, Bendita, bendita, am ers are you, Soberana wise, whish of Maria, bendita-se já! Sampai software, bendita-se já! Amém. 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 que consomem-vos a gente para o veneno do sol, para que vos que entreguem nestes dias meus olhos, meus orgulhos, a minha boca inteiramente a numa sede, porque assim sou vosso incomparável, Mãe, guardai-me, fingei-me com a coisa pior, se lembrais-te, pensa, Mãe, se é nosso, guardais, fingei-me com a coisa pior, Espírito Santo, Deus, Mestre e Glória, Espírito Santo, Mestre e Glória, Espírito Santo, Deus, Mestre e Glória, Imaculada Mãe de Deus, roubai por nós, Imaculada Mãe de Deus, roubai por nós, Imaculada Mãe de Deus, roubai por nós, Bendito louvado seja, o poesário de Maria, se Deus não viesse ao mundo, triste de nós que seria, amarecê-me. Oh, amagandai, só triste de nós, que já não vies da alegria, procurá-nos vai, bowcho, o rosário de Maria, seu O demônio vos citar, enxurrai o valentia, para mais vos defender o rosário de Maria. Sou um pobre navegante, que ando no morro ou sanguia, hoje é grande a faro, trago o rosário de Maria. Oh, que água será aquela, que no mundo não havia? É a água da doce fonte, do rosário de Maria. Jesus mandava no mundo, no mundo mesmo milhia, trazia nas suas mãos o rosário de Maria. Os beijinhos lá no céu, fez a obra da harmonia, por levar a consigo o rosário de Maria. Assim sejam duas velas, na hora do meio-dia. No meio-dia é a sua rosa, do rosário de Maria. Lá no céu, lá no sete estrelas, todas chegam ao mar da lua. Nossa Senhora, no meio, brilha mais do que nenhuma. Diz-me de voar de ponto, para com ele voar, para entrar na eterna glória, para nela descansar. No céu tenho uma tarde, e lá venho minha ilhança. Também tenho um pai e quero, nem eu tenho esperança. Os beijinhos lá no céu, cantam esta oração. Também nós aqui cantamos, para a nossa salvação. Adoremos com apertos d'alma, o Espírito Santo Divino. Glória ao Pai, que nos criou. Glória ao Pai. Glória ao Filho, 비�os PM. Glória ao Pai, que nos criou. Glória ao Pai, que nos criou. Callai ao Pai, que nos criou. Glória ao Pai, que nos criou. Consolador Consolai as nossas almas Quando este mundo for Divino Espírito Santo Estás na Vossa Capela Consolai-nos a Vossa bênção Que eu aqui não vou sem ela Divino Espírito Santo Que a terra que a terra cheia Cheira a cruz, cheira a roda Cheira a forma da terra cheia Divino Espírito Santo E aos cidadãos de quem vos vendê Oh, solteiros, boa sorte E aos casados vou viver Divino Espírito Santo E aos cidadãos de quem vos vendê Aqui ficaram saudáveis, até o frente de outra hora.